Bom dia! Laudes quinta-feira! Não deixe o canal acabar! As doações ajudam o canal a se manter e custear todas as coisas que precisa para lançar os vídeos. Este mês, as doações acima de dois reais estão concorrendo ao livro Confissões de Santo Agostinho, liturgiainfamilia.gmail.com Use o código PIX para nos ajudar na manutenção do canal. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém? Aleluia! Adoremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Adoremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. A seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria, e celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os Deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi Ele quem nos fez, até a fim. Suas mãos a mudaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduzcam, somam. Oxalá, ouvi-seis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos de exulto naquela raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adoremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Adoremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião, mas que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembra Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é a sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, vem com poder, e o preço da vitória vem com ele. O Senhor, o nosso Deus, vem com poder, e o preço da vitória vem com ele. Olhar e vende, o nosso Deus vem com poder, dominará todas as coisas com seu braço, eis que o preço da vitória vem com ele, e o precedem os troféus que conquistou. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho, ele toma os cordeirinhos em seus braços, leva o colo às ovelhas que amamentam e reúne as dispersas com sua mão. Quem no côncavo da mão mediu o mar? Quem mediu o firmamento com seu palmo? Quem mediu com o alqueiro pó da terra? Quem passou pondo ao gancho as montanhas e as colinas colocando-as na balança? Quem instruíra o Espírito do Senhor? Que conselheiro teria orientado? Com quem aprendeu ele a bem julgar e os caminhos da justiça a discernir? Quem as geredas da prudência lhe ensinou? Ou os caminhos da ciência lhe mostrou? Eis as nações com a gota d'água na vasilha, um grão de areia na balança diante dele, e as ilhas pesam menos do que o pó perante ele o Senhor onipotente. Não bastaria toda a lenha que há no Líbano para queimar seus animais em holocausto. As nações todas são um nada diante dele, mas seus olhos elas são quais se não fossem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, o nosso Deus, vem com poder e o preço da vitória vem com ele. O Senhor, o nosso Deus, vem com poder e o preço da vitória vem com ele. Aclamai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o com todo o respeito. Aclamai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o com todo o respeito. Deus é rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos, que a terra se abale, porque grande é o Senhor em Sião, muito acima de todos os povos se eleva. Glorifique em seu nome terrível e grande, porque ele é santo e forte. Deus é rei onipotente, ele ama o que é justo, e garante o direito à justiça e à ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes. E também Samuel invocava seu nome. E ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor, nosso Deus, tinha dado. Respondias a eles, Senhor, nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles. Mas sabias por mim seu pecado. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aclamai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o com todo respeito. Aclamai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o com todo respeito. O livro do profeta Miquéis Eis o que diz o Senhor, agora mostra a chaga, ó cidade ferida. Fizeram o cerco contra nós, batem com a vara no rosto do juiz de Israel. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe derá luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor, e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos confins da terra, e ele mesmo será a paz. Quando os assírios atacarem a nossa terra e invadirem as nossas casas, faremos frente a eles, com os sete pastores e oito chefes militares. Estes governarão a terra assíria com a espada, e a terra de Menrod com lanças. A nossa terra será libertada dos assírios quando vierem atacar e invadir nosso território. Os remanescentes de Jacó serão no meio de inúmeros povos, como o morvalho do Senhor, como chuva sobre a relva, que nada espera do homem, nem depende de seus cuidados. O resto de Jacó é entre as nações, e no meio de numerosos povos, terá a valentia do leão entre animais selvagens, ou do filhote do leão no meio das ovelhas. Por onde lhe passar, esmagar e atacar, não há quem possa socorrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó cidade de Belém, do grande Deus é a cidade, pois de ti virá o guia do meu povo Israel. Sua origem vem dos dias mais antigos, do princípio, do passado, mas no rinco. Será grande em toda a terra, será ele a nossa paz. A paz proclamará a todas as nações. Seu poder se estenderá de um mar a outro mar. Será grande em toda a terra, será ele a nossa paz. Do tratado sobre a verdadeira imagem do cristão, de São Gregório de Nyssa Bispo. É ele nossa paz. Ele que de duas coisas fez uma só. Ao refletirmos que Cristo é a paz, mostraremos qual o verdadeiro nome do cristão, se pela paz que está em nós expressarmos Cristo por nossa vida. Ele destruiu a inimizade, como diz o apóstolo. Não consintamos de modo algum que ela reviva em nós, mas declaremos-la totalmente morta. Não aconteça que, maravilhosamente destruída por Deus para nossa salvação, venhamos para a ruína de nossa alma, cheios de cólera e de lembranças das injúrias, a erguê-la. Quando jazia tão bem morta, chamando-a perversamente, de novo a vida. Tendo nós, porém, a Cristo que é a paz, matemos igualmente a inimizade, para que testemunhemos por nossa vida aquilo que cremos existir nele. Se derrubando a parede intermédia, dos dois criou em si mesmo um só homem, fazendo a paz, assim também nós reconciliamos-nos não apenas com aqueles que nos combatem do exterior, mas ainda com os que incitam sedições dentro de nós mesmos. Que a carne não mais tinha desejos contrários ao Espírito, nem o Espírito contra a carne, mas submetida à prudência da carne, à lei divina, redificados como um homem novo e pacífico, de dois feitos um, tenhamos a paz em nós. Na paz se define a concórdia dos adversários, por isto, terminada a guerra em intestina de nossa natureza, cultivando a paz, tornamos-nos pais e manifestamos em nós este verdadeiro e próprio nome de Cristo. Cristo é ainda a luz verdadeira, totalmente estranha à mentira. Sabemos, então, que também nossa vida tem de ser iluminada pelos raios da verdadeira luz. Os raios do sol da justiça são as virtudes que dele emanam para iluminar-nos, para que rejeitemos as obras das trevas e caminhemos nobremente como em pleno dia. Pelo repúdio de toda ação vergonhosa e excusa, agindo sempre na claridade, tornamos-nos nós também luz e o que é próprio da luz, resplandecermos para os outros pelas obras. Considerando Cristo como santificação, se nos abstivermos de tudo quanto é mau e impuro, seja nas ações, seja nos pensamentos, apareceremos como verdadeiros participantes deste seu nome, uma vez que, não por palavras, mas pelos atos de nossa vida, manifestamos o poder da santificação. Obre nós fará brilhar o sol nascente para dirigir nossos passos guiando-os no caminho da paz, para iluminar os que jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir nossos passos guiando-os no caminho da paz. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. Clamo de todo o coração atendei-me, ó Senhor. Clamo de todo o coração atendei-me, ó Senhor. Quero cumprir Vossa vontade atendei-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Clamo de todo o coração atendei-me, ó Senhor. Do Evangelho de Mateus Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna enorme. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e o perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Servamos ao Senhor na justiça e santidade e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Servamos ao Senhor na justiça e santidade e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Bendito seja o Senhor Deus, que esse povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor. Como falara pela boca dos seus santos os profetas e os templos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais recordando a sua santa aliança e o julgamento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que liberta os inimigos. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem vossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andar na frente do Senhor para plenar e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão dos seus pecados pela verdade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados para dirigir os nossos passos vinhando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servamos ao Senhor na justiça e santidade e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Servamos ao Senhor na justiça e santidade e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Demos graças a Deus, Pai, que no seu amor conduz e alimenta o seu povo e digamos com alegria. Glória a vós, Senhor, para sempre. Pai Clementíssimo, nós nos louvamos por vosso amor para conosco, porque nos criastes de modo admirável e de modo ainda mais admirável nos renovastes. Glória a vós, Senhor, para sempre. No começo deste dia infundi em nossos corações o desejo de vos servir para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações. Glória a vós, Senhor, para sempre. Purificai os nossos corações de todo mal desejo e fazei que estejamos sempre atentos à vossa vontade. Glória a vós, Senhor, para sempre. Dá-nos um coração aberto às dificuldades de nossos irmãos e irmãs para que jamais lhes falte o nosso amor fraterno. Glória a vós, Senhor, para sempre. Por Maria Teresa e irmã de Maria Helena que está em tratamento contra o câncer. Pela Santa Igreja, pelas famílias do mundo todo, iluminai nossos corações, Senhor, pela cura da depressão de Rafael Justino. Agradeço pela cura, pela família de Vanilde, pelos desempregados, doentes, comunidade e trabalho. Bençãos e proteção a Davi, Gabriel e Beatriz por Rafael que o Senhor auxilie nos seus combates. Rezemos. Glória a vós, Senhor, para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com Deus. Com paz. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, e fazei brilhar o sol da justiça que nos visitou nascendo das alturas de Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.